Fala galera, como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer mais um Ambiguo Melhor Título Ever Porque ninguém pediu, mas foda-se. É, mas eu quero, sinceramente eu gostei disso aqui É interessante, é inteligente, sabe? É sim, vamos ignorar o fato de que foi a gente que teve a ideia e tal Mas é inteligente, é muito interessante mesmo, acho melhor do que muita coisa que a gente fez por aí Bom, pra quem não sabe do que se trata, é um joguinho usando o Google, a gente vai pesquisar nomes de coisas que tem resultados ambíguos É ambíguo pra quem não sabe quem tem mais de um significado, tá? Porque tem gente que é burro, né? Então, burro pode ser a pessoa que não é inteligente ou a pessoa, um animal burro aí, amigo Exatamente, amigo Então, aí a gente vai digitar aqui, burro, a gente vai ter que acertar se aparece o animal burro ou pessoas burras Exato Então, essa é a ideia do jogo É Se a gente acertar que aparece ou que não aparece, um ponto E se a gente falar que aparece e acertar quantos aparecem, um segundo ponto Isso aí E se errar não ganha nada Isso aí E quem chegar a 15 primeiro ganha É Na outra vez a gente fez com títulos de anime, agora a gente vai fazer com nomes de personagens Eu perdi a última vez, essa é minha revanche, eu vou ganhar, eu vou ganhar essa porra Eu quero que você tente o Banguela Banguela Do Toothless Do... Como eu não treinasse o dragão, não, como treinasse o dragão Como eu não treinasse o Yu-Gi-Oh Como eu não treinasse o Yu-Gi-Oh Como eu não treinasse o Yu-Gi-Oh Dois Aparecem... Porra, cara, começou a ir pra me foder, né? Não é Vai aparecer duas Merda? Nossa! Aparece um monte Ah, fala sério Caraca, apareceu... Nossa, gente Vamos dizer em português só por curiosidade? Vai lá Ah, merda! Não deve ser tão comum o Toothless, né? É, não Tá bom Você vai de Peach Você tem que acertar se vai aparecer a Peach do Mario ou o Pêssego Cacete Vão aparecer três Peach Aparece Opa, opa, opa Filha da puta Apareceu Filha da puta Apareceu Uma Uma Só uma pra te salvar Obrigado Quase Uhu Ah, esqueceu de falar pra quem não viu o primeiro vídeo Só vale as três primeiras linhas do Google, tá? Ah, é verdade Você vai botar o Fox Fox Do Star Fox Não aparece nenhum Fox Nenhum Fox Do Star Fox, só vai aparecer a Raposa normal Já, então Desce, desce essa... Ah É menos chance de aparecer o Fox, porque tem Fox Animal, tem Fox Canal, tem Fox Carro Tem muito Fox, né? E tem a Megan Fox E tem a Megan Fox, é O Zero Do Cold Geass Do Cold Geass? Nenhum Nenhum? E se fosse do Mega Man? Acho que também não Ó, ó, ó Mega Man apareceu Se fosse do Mega Man, ó Ia ser decisivo Eu não imaginei que fosse House Ah não, vai se fuder, cara House Não aparece O House Não aparece o House, só vai aparecer um monte de casa Por favor Não aparece o House Não aparece o House, cara Não aparece Isso! Merda! Filho da puta Que medo Esse jogo é difícil, cara É difícil, não parece, mas é difícil Mustang Do Fullmetal? Fullmetal Alchemist Não vai não Só vai aparecer carro, cavalo Não vai aparecer o Roy Ah, só vai aparecer o carro Não aparece não, não Só vai aparecer o carro Caraca, tá emparelhado, hein? Tá 3x3, hein? Tá sinistro hoje Tá sinistro o negócio aqui Bota... Cloud Cloud Do Final Fantasy Ah, cara Não... Ah, vai se fuder, mano Eu sei Não aparece nenhum, vai Coragem Só vai aparecer nuvem Qual é, gente? Só nuvem, né? Só nuvem, né? Não aparece Final Fantasy Isso! Ah... Para de ser famoso, cara Eu jurei que ia aparecer Merda Você vai Papyrus Papyrus Ou Esqueleto Vai aparecer Vai? Vai aparecer todos Vai ser o Papyrus Vai ser o personagem Vai porque no DT tá na moda Todas, hein? Não Não apareceu! Uma! Uma me salvou! Uma! Puta! Ou seja, só um ponto Não ganhou o segundo Porque ele acertou que apareceu Mas não acertou que apareceu todos Por causa de uma foto Merda, filho da puta Villager Villager Villager? Não aparece do Animal Crossing Do Animal Crossing Não aparece Só vai aparecer pessoas de vila Normal Por favor, né? Por favor, né? Por favor, né? Não! Não! Como assim, gente? Villager! Pessoa da vila! Villager! Não! Porra! Filha da puta, vou te fuder também I'm on fire! Uh! Fio! Do Meryl Slug Não vai aparecer Também acho que não Só vai aparecer fio mesmo Você vai ganhar um ponto Droga Opa! Chegou perto, hein? Tem uma psia do vagina ali É! É mulher, já tá perto Droga Na faculdade Light Light? Light Do Death Note Não aparece Não aparece o Light do Death Note Não aparece o Light do Death Note Não aparece Não aparece Não aparece o Light do Death Note Não vai aparecer, né? Apareceu uma bóbora Apareceu uma bóbora E não apareceu Caralho, desce aí Vê se que apareceu em algum momento Não Você vai de Hawkeye Do Full Metal Alchemist Aparece Aparece? Todas Todas? Não, peraí Não, porque o Gavião Orqueiro também é Hawkeye É Vão aparecer duas Ah, qual foi? Ah, qual foi? Qual foi? Não! Ah, valeu, Marvin Eu amo você, Gavião Orqueiro Mas desculpa, a Alice é muito maior que você, cara Sim Não Adivinha quem tá passando Que moldagem Não olhar pro lado quem tá passando Sou eu Excalibur Do Sorrita É Eu acho que aparece Excalibur do Fate e não do Sorrita Mas tá do Sorrita Não aparece do Sorrita Não aparece? Não Ufa Apareceu do Fate, olha lá Apareceu o Ascender ali Ele também passou, filho da puta Passei, mano Uh Banjo Do Kazooie Banjo do Kazooie Aparece Aparece? Aparece Um Um só? Sim, só um Vai se ferrar Não tem como prever isso Quem foi que inventou esse jogo? Aí foi, gente Meu Deus Banjo, Cavaco, Samba, Pagode, Desenho Só o quinto a sugestão é Banjo do Kazooie Medusa Qual? A medusa do Sorrita Não aparece Não aparece Vai aparecer trinta mil medusas e não vai aparecer ela Feito da puta Vai vir isso sem passar Cosmo Dos Padrinhos Mágicos Aparece Todos Eita Não vai aparecer Cosmo assim? Tipo, vai aparecer Cava Zodíaco aqui Não, não vai aparecer todos e ele vai ser o Cosmo Merda Não foi no todos, mas beleza Apareceu Crash Crash? Crash Bandicoot Aparecem Todas? Não vai aparecer Crash Watch out You gonna crash Ah! Merda Ah não, aparece uma batida Não! Porra! Ah não, dois aqui ó Três Três porque tem esses efeitos de Crash aqui e tem uma batida Tá, só um então Só um Você vai com Black Knight Do Shovel Knight Do Shovel Knight? É Caraca Tá precioso isso aí Black Knight é foda, mano Não vai aparecer Não vai Não vai aparecer Aeeeeee Boa Moleque O Shadow Shadow Do Sonic Shadow do Sonic Do Sonic aparece em dois Ousado você hein Ousado Só pra aquela margem dele? Ousado hein Vai ser bem ousado hein Um Apareceu um Gente esse aqui tá muito melhor do que o outro Tá muito um salvando isso Ufa Deus Quase que eu ganhei dois pontos É você agora Scorpion Do Mortal Kombat Aparece Aparece? Quatro Quatro? O pessoal não usa muito Scorpion pro animal né? Acho bem difícil, vai lá Nossa não apareceu um Apareceu um Tá Ufa Ninguém tá perdendo ponto aqui hein Ah Eu não imaginava ficar se parecendo tanto Scorpion ou não Plank Do Do É Não aparece nenhuma Não aparece nenhuma Vai lá Vai se fuder Ufa Ah Merda Eu vi aqui ó Eu achei que Não sabia que era uma posição de exercício Você vai de Link Aparece Todo Faz tudo Todos Dei dois pontos pra você Link vai todos Com certeza vai Ninguém usa Link assim Ae Chegou Empatou Fudeu Fudeu Não devia ter botado Link Link foi muito na cara Você vai fazer Mikasa Mikasa? É Porque pode aparecer a bola Isso Pode aparecer a marca de vôlei Vão aparecer dez Mikasa de Shingeki no Kyodin Iiii Dez Merda Não apareceu a bola Não apareceu Nem apareceu a bola Apareceu a bola Sai uma sexta Beleza Então um ponto só Robin Do One Piece Não vai aparecer Nenhuma Só vai aparecer o Batman do Robin Só vai aparecer o Robin do Batman Um passarinho chamado Robin Sim Não sabia Acho que é Tardal Sei lá Ah é? É Fala número quatro Número quatro em português Número quatro em português Não aparece o filme Eu sou o número quatro Ah Apareceu o número O número quatro É isso foi sorprendente Isso foi inesperado Admito Você vai de Toad Do Mario? Do Mario Aparece Aparece Todos Vem um sapinho Vem um sapinho Isso Apareceu o sapo Um Toad te salvou Um Toad te salvou Um Toad te salvou Olha você nunca mais falar mais de Mario A Pete te salvou Um Toad te salvou Cara tá muito empatado mano Ó O burro do Shrek Donkey É Aparece em três Dois Mentira Quase que eu acertei de novo Foram dois Nossa Quase que eu faço dois pontos Meu Deus Tá muito empatado isso Tá muito empatado e eu tô na frente Eu tô indo um ponto na frente Envy Do Fullmetal Alchemist Puta que me parou Não aparece Não aparece Não aparece Não vai aparecer Vou dar um tapa se ele aparecer Ah Uh Opa Opa Ah mentira Tem uma Tem uma Ele apareceu Em uma foto Au Ele se deu um tapa mesmo gente na cara Sem ponto né É Sem ponto Fudeu Agora fudeu Eu odeio esse personagem Por que que ele existe Ele apareceu Merda Cara não tem mais pra baixo Foi só aquela É já então vai lá Lust Ah vai seguir a onda Vai seguir vai lá Não aparece Não aparece Não vai aparecer 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 sim todos todos não sei se vai aparecer a mesma do desenho mas a personagem raven que existe vários é não não precisa ser a do desenho em todos vai aparecer as versões da raven e nenhuma das do jovem titãs vai se foder parei parei não vai se ferrar caraca não cara acabou o jogo que pariu você vai ver phoenix do phoenix wright e saturny não aparece nenhum a qual é vamos saturny nem vamos vamos a não olha o vinho chegando olha o bicho vindo socorro o arnold do rei arnold aparece duas aparecem duas vamos 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 duas dicas não a ouroe oi olha e não dá por poder liga a o anuncio unido de casa aparece 3 a o a mais do que dígios aqui do poste tipo lento Eu tô chegando Eu deixei você chegar de propósito E agora eu vou acabar com o jogo na sua cara Só pra acabar com as suas esperanças e deixar a sua derrota pior Ah é? É, vai Já então Olha, eu vou arriscar Eu vou arriscar muito arriscado Nisso Bolt Da Disney? É, o cachorro Cara, eu acho que aparece mais o Wilson Bolt do que o filme da Disney Que já tem tempo que o filme da Disney Foi 2008 o filme E teve as Olimpíadas que teve o Bolt agora Então ele tá mais em alta Só vai aparecer Não vai aparecer nenhum do Bolt do cachorro Nenhum do cachorro Nenhum cachorro Não! 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 Apareceu um Vamos ganhar! Vamos ganhar! Uhul! Calma, tá tudo como previsto Ah é? Tá previsto? Eu tô querendo deixar você sentir um pouquinho o gosto da Vitória Ah, entendi Pra acabar com você Entendi, valeu Vai lá então Baioneta Todos Todas? Não vai aparecer uma arma Todos Você fez dois pontos em cima de mim No final Vocês não tão vendo Mas eu tô dançando muito loucamente aqui Esse barulho É a cama O Vinícius tá dançando Baioneta se escreve assim, né? Se não for assim você não consegue Baioneta em inglês Acho que é com um T só Ó Calma aí que o ponto ainda tá em jogo Segura, segura Segura aí galera Que a gente confundiu aqui Porque baioneta com dois T Aparentemente é a personagem Mas baioneta normal é com um T só É com um T só? Ah, então não valeu Não, peraí Isso tá em mal Caraca, que tensão Caralho, mano O ponto ainda tá valendo Calma aí, gente O bagulho tá sem isso daqui Calma aí Isso aqui é quando Quando vem o ponto Acha que tá errado Aí pra dar aquele replay Isso aí, calma aí Porque o ponto ainda não tá Tá em jogo ainda Ah, meu Deus A esperança ainda foi Vamos jogar no Google Tratou Baioneta em português Pode ser, vai Mesmo? É baionet É baionet Ah Baioneta não é inglês Tá bom, tá bom Volta o ponto pro 14 Volta pro 14 Não, isso tudo foi parte do meu plano Eu só quero deixar você sentir mais o gosto da vitória Antes de acabar com o time A vitória que vai vir agora A vitória que vai vir agora, vinho Salsicha Do Scooby-Doo Aparece Aparece? Aparece, pelo menos um aparece Quantos? Um Um só Com certeza aparece, um só Mas aparece Cara, não aparece Só vai pra essa salsicha não Aparece, pô Não, o salsicha é conhecido Ó, ó Pera aí Até aqui só tem salsicha Tem mais uma fila aí, amigo Desce isso aí Desce isso aí Desce a porra Não, não, não Não, não 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 Valeu, pô Não Valeu, cara Desce puta aí Uma Arcorinha desgaçada Um, filho da puta, cara É, é isso aí, ué Vai tomar no cu Ele dá até tomada Ele é hippie, pô Ah, cara, vai se fuder Se você gostou deste like Se não gostou Foda-se, tchau Feliz carinho É, é, é É, é